Hoje chegou o dia de brindarmos a vida. Fala galera, beleza? Eu sou o Fábio Gerson, editor-chefe do Estúdio Armon e estou aqui para mostrar para vocês uma campanha no Catarse. Para quem não conhece ainda, Brindo a Vida é uma série de webcomics que são publicados mensalmente pela Action Recaine. Se vocês não conhecem ainda, ela é feita pelo Rafael Brindo, ele é nosso parceiro aqui do Estúdio Armon. Tem um traço bem legal, as tirinhas dele são bem divertidas. E agora ele resolveu entrar no Catarse e fazer um volume 1 compilando as tirinhas, as páginas dessa webcomic que é tão divertida. Eu gosto bastante, eu vou mostrar aqui para vocês. Hoje eu estou gravando dia 28 do 6, faltam 39 dias para acabar, então tem um bom tempo para vocês apoiarem. Hoje ele está com R$1.515, 17% da campanha, a meta de R$8.500, mas a campanha dele é Flex, como vocês podem ver aqui. Essa campanha Flex não precisa chegar nessa meta para o livro sair, ou seja, basicamente o livro vai sair, é como se fosse uma pré-venda. Eu já apoiei o meu. E vamos ver aqui o que tem na campanha de Brindo a Vida, de Rafael Brindo. Descendo aqui a campanha um pouco, vamos ver aqui, ele explica um pouco de quem que é ele. Ele é autor da página Gatafunho, que também são tirinhas publicadas pela Action Recaine. Tem a própria rede social no Facebook, publica também no Instagram. As redes sociais dele estão na descrição do vídeo para você conhecer. Essas são as páginas da webcomic dele. Como vocês podem ver aí, são situações que a gente se identifica muito, coisas do dia a dia. Devoneio sobre insegurança, como ele mesmo diz aqui na descrição. E ele tem essa outra página, Gatafunho, que são várias séries de tirinhas. O Super Orelha, o Zomi, Salve a Donzela, Merlin Combo, o Gaiato. O Gaiato é novo. Então se vocês ainda não conhecem o trabalho dele, tem Action Recaine para vocês lerem. Todo mês tem várias tirinhas. E aqui descendo um pouco a campanha, o livro vai ter 100 tirinhas e 10 histórias inéditas que não tem em lugar nenhum. Vai ter aí largura de 13 por 70 centímetros e a altura de 19. Ela é um pouco maior aí do que mangás convencionais que produzimos no estúdio. Vai ter 152 páginas e capa cartonada, papel offset dentro, algumas recompensas aqui embaixo. Dependendo do valor que você apoiar, você pode garantir um marca páginas, dois prints a seis, cartela de adesivos, kit de adesivos dos personagens do Gatafunho, arte original a seis e retrato com moldura, seu retrato com moldura. E aqui está o cronograma dele, a campanha está acontecendo agora. Então se você apoiar, vai receber o livro em novembro. Aqui está os gastos da campanha, 68% da produção das recompensas do livro, 13% da taxa usual do Catarse, 19% dos envios pelo correio. Então aí temos o valor básico da campanha para você conseguir o livro, é de R$30,00. Tem uma diferença aqui, os 35 primeiros garantem o livro com esse valor, com brindes extras, adesivo aqui do Combo. Então se você ainda for, tem 28 apoios nesse momento, eu não sei, a hora que você estiver assistindo, você ainda vai ter essa recompensa disponível, então se tiver, aproveita. O valor básico sem esse brinde também é de R$30,00. E aí para conseguir os prints, R$35,00, R$40,00 junto com a cartela de adesivos do Brindu à Vida, R$65,00 junto com os outros adesivos, das tirinhas do Gata Funho, R$80,00 com a arte original, R$150,00 com o seu retrato. Essas últimas recompensas são limitadas, então se vocês têm interesse, corram aí para garantir. Atualmente tem 37 apoiadores. Vamos fazer mais esse trabalho maravilhoso do quadrinho nacional. Chegar a versão impressa, ele não está sendo produzido por nós, do estúdio Armon, está sendo produzido pelo próprio Rafael Brindo, de forma independente, mas como ele é parceiro nosso aqui, queremos ver esse projeto com sucesso. E quando chegar aqui, vai sair o livro, quando ele chegar aqui, a gente vai fazer um Armon Review do material para vocês conhecerem. Beleza? Então se vocês se interessarem em conhecer Brindu à Vida, o link está na descrição, vai lá, escolhe sua recompensa e apoia, porque vale muito a pena. Beleza? Valeu pessoal, se inscrevam no canal, dê um like nesse vídeo para o pessoal conhecer cada vez mais o trabalho do Rafael, e se você gostou, compartilhe com seus amigos. Beleza? Então até a próxima, falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri